Uuuuh! É isso aí, prazer! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Dudu, Dudu, Dudu! Mô, tá de estourona! Mô, tá de estourona, é? Esse eu quero, cara! É isso! Antigamente não batia, agora chegou? Olha o C3 aí, arroiando, mano! Não é bruto, não é bruto! Pode dar primeiro, tio Wilson! Ué, ué, ué! Ele vai, 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 vai! Tinho, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tinho, vai e bora! Tinho, Wilson! Devagar, hein! Vai, vai, vai Vai, vai Aê, mano Dudu agora, hein Vai pela saca Sai daí pela saca Voltar, tem que voltar Ai Ai meu Deus do céu Aí Vai Perto de viagem Perto de viagem Problema não Vai, sai vindo Volta mesmo, gente Volta, volta Evita essa parte aí, viu Vamos editar Vamos editar Agora o Grau Zebra É Aê, é muito bruxo Aê, galera, valeu Megatora Vai 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 Até que enfim Aí Turuna Não, não, não Parou Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É É É É É É Olha a bruta Eu tô sentindo a roda patinando roda A roda? A embrague não tem nem folga lá embaixo, tem que ter uma folga doidona Tá em folga a casa aí Eu tô sentindo uma patinando a roda Ô Charles Tem que tuirar que não vai virar uma massa da roda Depoimento dos dois aí Não, eu tô viro puxando o rolê aqui agora na frente Foi com a roda na minha frente Fui parar pra ajudar O cara agarra O cara agarra O cara agarra Ô caralho Caveira Ninguém botou a mão na roda de caveira não Isso, lá vem café Olha que libera pra ele passar logo embora Seguiu, seguiu, seguiu Vai da frente Vai da frente Vai da frente Vai da puta da puta Eu vou morar também Vai da frente Vai da frente Vai da frente Mas... Que bom Que bom